Pessoal, beleza? Bora para uma pescaria. Nós aqui, vamos fazer uma pescaria hoje aí, de tilápia. Está usando aí uma varinha de 3 metros, o sisteminha aí do anzol louco, beleza? Vamos ver se a gente consegue aí pegar uma tilápia aí para estar mostrando para vocês. Muita gente pede aí a pescaria de vale de mão, que é uma pescaria muito gostosa mesmo, muito boa demais. Eu ando correndo atrás, mas anda meio difícil de pegar uns peixes brutos para estar mostrando para vocês aí. Mas vou fazer uma pescaria sem isca, na varinha de mão. Vamos ver se vai dar bom aí. Acompanha o vídeo aí. E se gostar, deixa o like e já se inscreva no canal, beleza? Vamos que vamos! E se gostar, deixa o like e já se inscreva no canal. Não se gostar, deixa o like e já se inscreva no canal, beleza? E se gostar, deixa o like e já se inscreva no canal. O que é isso? Amém. Santo Deus, faz a glória, bateu uma cabeçuda, solou a linha Zé Quarimba, se torna uma lima, cadastra e se torna uma caminha, se torna a churras, não sozinho, mas pega uma caminha, se torna uma caminha, que leva a churras de um E aí, vamos lá, vamos lá. Boa 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 Olha só, olha só. E o corpo dobra a força Mão de marcha Vamos lá bem em cima da testa, pega o olho, olha as coisas lindas galera, esse sisteminha aqui ó, é top demais, vamos usar o núcleo, estou usando o sistema da boinha as pessoas que estão começando, um palmo, vai dar um palmo e meio mais ou menos uns 30 centímetros abaixo do cabelo da vara, levantou um pouquinho a boinha, os quatro dedos é só bater para quem está começando, tem gente que não gosta muito da pescaria da boinha, mas para as pessoas que não tem muita experiência para pescar sem isca, esse sistema da boinha que eu já pesco há muitos anos, é top demais, principalmente para quem está começando eu peço também sem a boinha, na ponteira, mas para quem está começando, para visualizar a linha, não dá outra ela levantou um pouquinho, levou os quatro dedos, só sentar o braço, beleza? Vamos pegar mais algumas aí a gente, galera. Vai pegar o sol, viu? Vamos pegar mais a noiie, porque vai passar e quantas pessoas que estão descont 친구� precisam de SCPA, em caso de uma existência que não estão bescola na ponteira. Vamos pegar o arzinho debaixo. Bifico Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.